E se por acaso você tá aí até sem dormir, porque tira o sono pra muita gente, né? Conta, conta vencida, conta pagar. Quem está inadimplente e pretende regularizar a situação, uma boa alternativa é o Feirão Limpa Nome. Esse Feirão Limpa Nome tem esse grande objetivo, viu gente? Tirar o seu nome aí negativado. Ontem a gente já trouxe esse assunto aqui no Balanço Geral, porque agora, durante o mês de março, os Correios estão realizando atendimentos. Estamos ao vivo, Micael Melo de volta, acabou as férias, bora trabalhar. Micael, ele já está então em frente a uma das agências do Correios de Joinville pra explicar como o pessoal pode ir até aí e buscar essa negociação, né Micael? Boa tarde, bem-vindo de volta. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde especial pra quem tá acompanhando o Balanço Geral. Tava até com saudade, Sabrina, de dar a boa tarde pra você e, claro, pros nossos telespectadores. E, ainda mais, voltando pra falar de um assunto tão importante, que é renegociação de dívidas. Mas, eu não tenho essas informações. Quem tem a Zenir, supervisor aqui da unidade dos Correios de Joinville. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Queria que você contasse pra gente, então, como tá funcionando o Feirão por aqui. Boa tarde. Então, o cidadão que está aí na Adipleito junto ao Serasa, essa é a oportunidade de ele vir até uma agência de Correios e renegociar sua dívida. O desconto pode ser até 99%. E ele renegociando a dívida, automaticamente, os dados dele já são retirados do cadastro de restrição. E os serviços... A ideia da parceria do Correios e Serasa é justamente isso. Oferecer ao cidadão mais um ponto físico que ele possa vir e negociar suas dívidas. Os serviços, pra consulta aos acordos, é de R$ 4,20. A impressão de segundo boleto, da segunda via do boleto, é de R$ 3,00. Ah, tá. Então, é importante reforçar isso, que quando você vem aqui, tem um custo, um pequeno custo, então, pra um custo baixo, claro, mas existe esse custo, então, pra esse serviço, né? Isso, com certeza. Tá, daí tem dois tipos, né? Tipo, o cliente vem hoje e negocia a dívida. Ele vai pagar R$ 4,20. Mês que vem, ele tem que retornar na agência pra imprimir outro boleto. Vai depender das parcials que ele for fazer a negociação. Ah, tá. É importante reforçar isso mesmo. Além disso, só pra gente falar, então, esse feirão, ele começou dia 1º, ou seja, ontem, e segue até o final de março, certo? E aí, também, então, é importante reforçar a questão dos horários que as pessoas podem vir aqui, né? Isso, o feirão começou ontem, dia 1º vai até dia 31. O horário é das 9h às 17h, não fechamos para o almoço. As outras agências fecham, né? Tem que ver o horário de cada agência próximo do seu local de trabalho, da sua residência. Mas nessa aqui, a gente tá bem no centro de Joinville, e essa aqui fica aberta o horário do almoço. Quem, né, quem, por exemplo, trabalha, só pode vir nesse horário, então, fica sossegado que pode vir, né? Sim, com certeza. Das 9h às 17h, estamos aqui à disposição. E aqui, é só chegar aqui, pedir pra, né, pra ter esse tipo de atendimento relacionado ao feirão, e aí já tem pessoas aqui determinadas pra isso, né? É, direto no atendimento. Então, todos os funcionários são adequados pra fazer esse tipo de serviço. É só retira a senha, aguarda a chamada. É importantíssimo o documento de identificação, tá? O pagamento não é feito aqui na agência, o pagamento, ele retira o boleto e ele paga nas agências lotéricas. Ah, legal. Então, é bom, assim, ter todos esses documentos em mãos, tudo certinho, pra não ter nenhum problema, não ter que voltar na agência, na verdade. Já venha com o máximo de documentos possíveis, né? Isso, isso mesmo, pra não dar retrabalho, né? Maravilha. Agradeço demais a sua participação aqui no Balanço Geral. Então, é isso, Sabrina. O recado tá dado pra quem aí, quem tá nos acompanhando, tá com dívida no Serasa, vem aqui pros Correios, aqui no centro de Joinville, e você vai conseguir fazer essa renegociação, vai ficar muito mais tranquilo, vai poder tocar esse ano aí com mais tranquilidade. Agora eu volto ao estúdio com você.